Fala pessoal! De novo hein! Se inscreva no canal, dê aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda! Aravau Xossi! Porquê caboclo? Todo pássaro de pena voa, a Ema não! Todo pássaro de pena voa, a Ema não! A Ema é um bicho de pena, a Ema não sabe voar, a Ema é um bicho de Oxossi caçado da Jurema, a Ema não sabe voar, a Ema é um bicho de Oxossi caçado da Jurema, todo pássaro de pena voa, a Ema não! Todo pássaro de pena voa, a Ema não! A Ema é um bicho de pena, a Ema não sabe voar, a Ema é um bicho de Oxossi caçado da Jurema, a Ema é um bicho de pena, a Ema não sabe voar, a Ema é um bicho de Oxossi caçado da Jurema, para Puxossi! Música É a gira que eu vou girar É a gira que eu vou girar